É doido Max Leite, esse padrão aqui, componditor. Tira essa canção, é isso? Na voz de Reginaldo, Cabritão. Solta o bagulho ali, manda. Quem anda pela rua, a procura sua, Eu sou ele, eu sou ele. Seguindo o tempo em quatro, Tendo o tempo em seus abraços, Eu sou ele, eu sou ele. Você corre embora e me deixou, Amar, apaixonada, agora estou. Amou, eu sou ele, meu amor. Amor, para mim, não posso deser, Amor, para mim, não posso deser. Amor, para mim, não posso deser. E quem te abraçou, o que se disse que passou? E quem te abraçou, o que se disse que passou? Amém. Amém. Amém.